A Construtora União vai te dar uma assessoria completa, contando com uma equipe de Marte de profissionais qualificados você terá o seu banner do dia falando sobre aquilo que é a comemoração, além disso também toda a parte, seja de vídeos, postagens, anúncios, tudo isso está aí na nossa parceria para que você consiga apresentar o nosso trabalho e também conseguir clientes vamos conhecer um pouco da nossa equipe? A necessidade também de uma profissional, de uma advogada para cuidar dos contratos de negociação e a Construtora União conta com essas duas profissionais, Priscila e Gabriela vamos conhecer um pouco do setor delas, você vai poder contar com esses profissionais para aprovar a sua documentação na hora de fazer um contrato, seja de escolha do lote ou também de assinatura de contrato com o seu cliente tudo isso em tempo abre A Construtora União também conta com o setor de engenharia, no qual a gente tem engenheiros e arquitetos programas e computadores de qualidade para fazer o 3D e também para te atender desde o princípio de uma simples planta até um projeto complexo tudo isso com muita qualidade, como vocês podem conhecer não só o setor, mas também um pouco desse trabalho vamos conhecer esse time? A Construtora União conta com a assessoria completa também na parte de manutenção, seja da aprovação do cliente até mesmo a entrega da chave, isso a gente tem o suporte completo da profissional Ariel, da Flick são pessoas também que vão avaliar e movimentar documentações, seja de casa ou de itens dados como entrada, por exemplo, carro, moto vamos conhecer um pouco dessas duas profissionais? Após iniciada a nossa parceria, você conta também com o setor de aprovação de crédito atracional no qual essas duas profissionais enviam para os nossos mais de 40 caixa equipe, parceiros aprovar o seu crédito atracional em menos de 24 horas podendo consultar a CPF e a IG, esse time da assessoria completa através de um canal junto conosco vamos conhecer essa equipe? É isso, a Construtora União está aguardando vocês, sejam um dos nossos parceiros vamos crescer juntos, são mais de 11 franquias, atendendo todo o Noralho de Paulista e eu espero poder contar com a sua parceria para que a gente possa crescer mais aguardamos vocês, Construtora União, você sonha, nós realizamos